Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Josué Silveira e está começando mais um Time Out. E você deve estar percebendo que está tudo um pouco diferente, telão, Helena, porque hoje a gente vai conversar sobre Olimpíadas. Tudo bem, Helena? Oi, oi, gente! Oi, Josué! Estou muito feliz de estar aqui, super animada, já no clima das Olimpíadas 2024 o tempo todo. Vai, Brasil! Pois é, e o tema que a gente vai falar hoje, um tema especial com a Helena, sobre os looks que estão tendo nas Olimpíadas. Paris é conhecida como a cidade da moda, a capital da moda. E é claro que isso vai ser algo extremamente importante nessa Olimpíada, né, Helena? Exatamente. Desde o começo, Paris já prometia entregar muita moda, antes mesmo da cerimônia oficial acontecer. E antes mesmo de iniciar as Olimpíadas, a gente já conseguiu acompanhar alguns dos uniformes criados para esse momento tão especial que une o esporte, mas também une a moda. Pois é, e a gente está aqui para falar sobre moda, sobre tudo isso que está acontecendo, mas infelizmente a gente teve uma fala do Comitê Olímpico Brasileiro que diz que não concorda muito com isso, né? Vamos rodar essa fala? Não é uma Fashion Week em Paris. São Jogos Olímpicos em Paris. Tá? Então, a gente entende o que o Edeta falou, falou muito bem, a prudidade de falar, cada um tem o seu gosto, o outro realmente não se discute. E tem uma coisa muito importante, alguém já falou, eu vou falar aqui, vou repetir mais ou menos. O que é arte? Arte é aquilo que você considera arte. E beleza. Beleza está nos olhos de quem lê. Então, pronto, é isso que explica tudo. Você achou bonito, você não achou bonito, é essa a mensagem que eu queria dar. Paris é sinônimo de elegância e estilo e a expectativa, Josué, era grande para ver como isso se refletiria nos uniformes das delegações. A moda, ela tem o poder, né? De contar histórias e expressar a nossa cultura. E aqui no Brasil, a gente tem uma cultura tão rica que essa fala chega a ser triste, né? Porque a gente podia explorar muito mais a nossa cultura e apresentar para o mundo todo. Exatamente. Como tem delegações do mundo inteiro, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, a gente tem chance de mostrar uma cultura tão rica como é do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura tão diferente lá do Nordeste. Então, esse era o momento de mostrar esse intercâmbio para eles, de se orgulhar, principalmente, né? Verdade, Josué. Muita gente comentou sobre a escolha dos uniformes do Brasil e houve bastante polêmica. E a gente vai ver agora alguns países que conseguiram alcançar isso, né? E alcançaram muito bem, né? Surpreenderam em muitos pontos, em muitos quesitos, com uniformes que realmente trazem muito da sua cultura e da sua história. Vamos mostrar alguns, então, Josué? Vamos mostrar, então. Vamos começar, então, pelo Canadá. O Canadá, esse uniforme está lindo e, na verdade, ele foi feito por uma marca canadense, do Lemon, que é uma marca que é hypada pela geração Z e eles conseguiram realmente entregar um uniforme que ele parece, né? Entregar o conceito conectado com o esporte, mas também é um uniforme que eu adoraria usar no meu dia a dia. Eventos grandes, como uma Olimpíadas, acaba impactando nas tendências de moda, né, Josué? Então, por exemplo, uniformes bem trabalhados, como o do Canadá, realmente entregam tendências, além de afirmar a sua cultura. Pois é, outro que a gente trouxe para você também é da Mongólia, um país que não é tão tradicional aqui nas Olimpíadas, mas que trouxe essas peças lindas. É uma delegação com pouquíssimos atletas, mas eles entregaram muito em cada detalhe desse uniforme, né? O bordado incrível no dourado trouxe alguns símbolos importantes para o país, como o sol, e também fez alusão às Olimpíadas. Em alguma parte do uniforme tem o bordado da tocha olímpica no dourado. É bem no meio aqui, a gente está vendo aqui na ilustração. Bem no meio tem a tocha olímpica, que é o principal motivo de estarem lá, né? Exatamente, lindíssimo. E eles, inclusive, criaram acessórios como a bolsa, né? É, muito bonito até a atenção dos detalhes, né? E a gente também vai falar da Espanha, um país que aí sim tem uma gigantesca delegação. A gente viu lá no desfile inicial e podemos mostrar que o simples também faz bem, né? Também funciona, exatamente. Seguiram o clássico, não foi aquele uniforme que fizeram totalmente diferente do que o país já vinha entregando nos seus uniformes, mas que funciona muito bem. Você olha e gosta do que está vendo. Exatamente. Outro país que a gente vai falar também é o Taiwan. Aí, algo completamente diferente do que a gente está vendo, né? Ele volta para o terno, mas essa ressignificação e um azul, que é a cor do país. E sabe que esse tecido é como se fosse um jeans, pelo que eu pesquisei? Esse tecido que eles usaram no uniforme. E o legal desse uniforme é que eles pegaram referências de vários artesões da região para desenvolver esse uniforme super lindo e rico culturalmente. Vamos falar também da República Tcheca. A República Tcheca entregou cores de uma maneira completamente diferente, né? Pois é. A gente está vendo, por exemplo, nas costas o padrão da bandeira, né? Azul, vermelho e branco, que também são as cores da França. Mas nesse padrão completamente diferente. Parece que é um tie-dye manchado, né? É um tie-dye único, né? E o legal dos uniformes é que quando você enxerga o uniforme, você vai saber de qual país é, né? Exatamente. Então, representar a cor, mas de uma forma diferente, uma estampa diferente, se torna ainda com mais autenticidade. A gente agora tem que tocar no nosso tendão de Aquiles, né? Vamos falar do uniforme do Brasil, né? A gente está vendo algumas artes conceituais aqui de como é tanto masculino quanto feminino. Esse uniforme foi desenvolvido pela Riachuelo, né? Ele foi feito com matéria-prima da região do Rio Grande do Norte, ali a parte do bordado do Brasil, tentando trazer a nossa fauna e a nossa flora, representando. Mas a gente pode mais que isso, né? Eu acho que é a grande afirmação. É exatamente sobre isso. Tipo, o chinelo, na minha opinião, é um grande acerto, né? Eu também achei. Porque ele fala bastante sobre o que a gente usa no dia a dia, mas essa camisa não fala nada, né? A saia também poderia estar mostrando coisas diferentes. Tem essa pochete que não agrega em nada, diferente do que a gente viu lá na Mongólia, né? Exatamente. Então, não fala nada sobre o que é o nosso país. Eu concordo contigo, Josué. Gosto muito das havaianas. Acho que isso tem, sim, uma brasilidade. Mas, realmente, a saia branca, sem graça, a gente tem um país riquíssimo. Poderia trabalhar o nosso lado tropical, estampas, em uma saia como essa, talvez. A gente viu, inclusive, em uniformes de jogo, né? Por exemplo, do skate, que eles optaram por um tema, que era a brasilidade negra. Então, a gente viu no skate essa ideia e um padrão bonito, que, inclusive, as pessoas estão procurando para comprar, né? Nas lojas da Adidas. Então, fico triste, porque, assim como o Canadá, que escolheu uma loja canadense, né? Um setor canadense, o Brasil escolheu o Riachuelo para tentar mostrar o Brasil, né? Mas, como ficou na fala do diretor do Brasil, no COBE, arte é... Cada um tem sua visão, né? E beleza, cada um acha o que é bonito, mas... Poderíamos entregar mais a nossa cultura, porque... Nem todo mundo achou tão bonito, né? Exatamente. A grande maioria não achou. É, mas tudo bem. A gente respeita a opinião dele. Exatamente. Mas, discordando ainda mais, né, do diretor da COBE, a moda é a expressão. E as meninas que ganharam medalha de bronze na ginástica provaram isso. Colãs foram desenvolvidos pela Jade Barbosa. Então, mostra que esse ponto é importante em uma apresentação olímpica. Exatamente. A gente está vendo esses colãs, né, que é tão legal ser feito pela atleta. E o mais legal desse colã é porque ele entrou para a história, né? A gente vai no Museu do Esporte do Brasil, tem que estar esse colã, porque é a primeira vez que a gente ganha uma medalha na ginástica olímpica artística por equipes, né? Então, é legal que faz parte delas, veio delas esse colã, mostra o sacrifício dessa medalha, né? Exatamente. E trouxe, né, as cores do nosso país com muito brilho e elas arrasaram ainda mais. Com certeza, quando a gente pensa no vestir e representar uma nação e também se sentir representado por aquela peça de roupa. Bom, então, gente, vocês viram falar sobre roupa, é muito mais do que vestir, é muito mais do que fazer parte, é também comunicar, né? É expressão. É expressão. Infelizmente, a nossa expressão agora é de tristeza porque o nosso timeout chegou ao fim, né, Helena? Que pena, eu adorei participar, obrigado por me receberem aqui no timeout. Vamos achar mais pautas para fazer mais vezes e você pode acompanhar um outro conteúdo exclusivo que a gente vai fazer lá para arroba MasperTV no Instagram e curtir aqui no YouTube, arroba Estúdios Masper. Beijos! Valeu, tchau, tchau!